Depois da desilusão da primeira época, onde atingimos a incrível soma de zero troféus, trememos um bocadinho. Ainda assim, parece-me que isto talvez seja um pouco exagerado. Zero troféus é com quem diz. Acabamos por vencer a Liga de Revelação, eu sei, eu sei, eu sei, a grande festa que houve no Estádio da Luz, e também o Campeonato de Júnior de 19, ambos de forma absolutamente categórica. Deve ser por isso que disseram que foi uma época memorável, só pode. Enfim, agastada pela ausência de contratações de renome, e vocês sabem, são-me as minhas que eu tentei, queridos, eu tentei. Parece que nasce o clube, nos vai dar mais um ano a mim, e ao meu adjunto, que na prática é o principal, que é o Roger Schmidt. Se assim não fosse, aliás, este terceiro episódio não estava no ar, não é? Portanto, eu acho que vocês já desconfiavam. Já agora, esse like no vídeo já está dado, e a subscrição do canal está feita, vamos lá embora. Vamos lá embora. Vamos lá. E se achas que podes fazer melhor que o alemão, ou do que eu, com este plantel, podes prová-lo, basta aderires ao canal, e com isso tens acesso ao fecheiro desta reconstrução, sempre no final de cada episódio, entre outras coisas que podes ver-se carregar-se em aderir. Enfim, vamos lá fazer aqui um ponto de situação. Temos uma bicada no rival prestes a acontecer, trazendo o Diogo Leite do Porto a custo zero. Nas saídas não temos nada de assinalável para já, mas eu cheiro-me que isto vai ser um verão quente. E depois do autêntico rodízio, desbranjamento de dinheiro que foi o ano passado, este ano temos rédea curta, o orçamento são 17 milhões, e temos ali uma margenzinha muito curta nos salários. No staff, nota para duas lendas do clube que se retiram José Henrique e Minervine Pietra. No que toca a centrais, a coisa mais calminha, o Lucas Veríssimo concorda com ficar. Entretanto, um dos nossos rivais fica sem técnico, técnico esse que poderá estar, segundo se diz a caminho do Manchester City. E a prova que temos equipa para muitos anos é a quantidade de gente que vai para o Europeu de Sub-21. Há aqui muito diamante para o nosso Roger Moldar. Nas renovações, seguramos alguns jogadores que foram e que eu acho que vão continuar a ser importantes, como o Weigel, o Otamendi, o Alexander Bay e também o Florentino. Isto agora não deixa de ser estranho. 30 de Junho e quem é que ainda não tem técnico? Um dos nossos rivais, o do Norte, está difícil encontrar time nele e eu começo-me a perguntar se eles não estão à procura de alguma truta. E entretanto, temos calendário, recebemos Santa Clara na primeira jornada, vamos ao Dragão ainda no mês de Setembro e fechamos o campeonato em casa com o Rio Ave. 1 de Julho, primeira venda, chiquinho no Famalicão por 775 mil euros. A primeira contratação, mas esta já estava acertada e vocês já sabiam, Diogo Leite vindo do Porto, será que temos aqui um Maxi Pereira ao contrário? Mas temos muita gente para colocar em qualquer uma das 4 equipas. Este momento temos 112 jogadores sob contrato. E finalmente, está treinador no nosso rival do Dragão, o antigo treinador do River Plate, Marcelo Galhardo, é o escolhido. Parece que vai haver poste de bola em barda ali para os lados do Dragão. E o mercado aberto tem sido sempre isto. Agora é o PSG atrás do David Neres, 42 milhões. Nós vamos pedir 80 e se faz o Paris Saint-Germain desistir, eu pergunto-me se o vamos conseguir segurar. E a verdade é que renovámos com o Otamendi, mas ele diz que ele quer ir ter com a família e por isso o Boca Juniors está atrás dele. Tendo em conta que o objetivo é ser realista, vamos ceder ao pedido. Se eles aceitarem 8 milhões, deixámos-lo sair. Também o Gilberto, o Gaud tem interessados, o Watford dá 5 milhões e aí vai ele. Para a provável saída do Otamendi, vamos ligar outra vez o modo realista. João Vítor, esse que na vida real já assinou pelo Benfica. O Sporting também faz proposta. E surpreendentemente, nem Benfica, nem Sporting. A segunda circular ao que parece não entusiasma e o homem assina contrato pelo seu clube atual. E já que estamos numa de realismo, vamos olhar para o Ossam ao ar do Lyon, mas o preço ronda 40 milhões. Parece-me que está fora das nossas possibilidades. Vejam quem assinou pelos nossos rivais de Lisboa. Nada mais ou menos do que Victor Lindelof. Entretanto, temos uma lesão gravíssima. Elton Leite, o habitual suplente, vai estar de fora durante muitos meses. Provavelmente, isso significa que vamos ter que ir ao mercado. Para começar a pré-época, temos logo uma montanha para escalar. Começamos com um 0-2, uma derrota contra o Paris Saint-Germain. Calma, é só o amigável. Na final da Champions vai ser bastante diferente. Em relação às entradas no plantel, está muito calmo o nosso mercado. Talvez um guarda-redes. Vamos ver se surge um bom negócio ou se há alguma venda relevante para aumentarmos um bocadinho este orçamento. O que até agora não aconteceu. Tivemos 3 jogos apenas nesta pré-época. Isto porque eu deixei o Roger Schmidt ter esse pelouro. Também foi ele que marcou os jogos de pré-época. E arrancamos a nossa participação no campeonato com uma vitória certinha, magrinha, mas em conto estava, 1-0 sobre o Santa Clara. Vendemos um dispensado, gostava de regresso depois de empréstimo, o Vinícius. E talvez isto já dê para irmos ao mercado contratar um 10, talvez um guarda-redes, ou talvez ter algum dinheiro para ir buscar então o Awar ao Lyon. A seguir vamos a Famalicão para uma vitória tranquila por 3-1 no campo dos guarda-redes. É que a coisa está complicada. Na vida real fala-se deste ugurkan de Shakir, só que aqui pedem quase 20 milhões. Eu não diria que seja improvável que fiquemos se calhar pelo Vlaco Odimos com o Samuel Soares a número 2 e o Alton Leite a de voltar lá para o início do ano. E enquanto ainda falta uma semana para fechar o mercado e ponderámos nestas entradas e saídas, vamos a Portimão perder os primeiros pontos, mal perdidos, domínio avassalador, mas acabamos a empatar apenas a uma bola e só empatámos com o gol do Rafa os 84. A seguir, redenção com 4-1 em cima do Passos para chegarmos ao último dia do mercado de transferências, o famoso Deadline Day. E a verdade é que não há ninguém que me convença muito a fazer um enorme investimento. Por isso, talvez nos fiquemos por contratar um ou dois jogadores para servirem de rotação. O primeiro, defesa de direitos suplente do Bá, Colin Dagbá por empréstimo do Paris Saint-Germain, e depois Facundo Farias, um jogador que já soou para o Benfica e especialmente para o Porto e que aqui já está no Inter e que nós vamos buscar por empréstimo. Bom, e agora que demos um pouco mais de profundidade e também limpámos o plantel ao Roger Schmidt, vamos lá conhecer os adversários da Champions. E outra vez, alemães, franceses e ingleses. Desta vez com o Liverpool, Dortmund e Rennes. Será que o nosso alemão favorito estará confiante? E se o ano passado batemos o recorde em dinheiro, este ano batemos o recorde em quantidade, despachámos nada mais, nada menos do que 25 jogadores e gastámos pouco mais de meio milhão. Não, não me enganei. Meio milhão, sendo que encaixámos 20 milhões. Curioso para ver se o Roger estará contente com esta ausência de investimento. Ele diz que está que tranquilo, que está entusiasmado com os reforços. Muito bem, Sr. Schmidt. A não colocar em caos aqui o seu treinador, fique contente. E já com o mercado fechado, arrancamos Setembro com mais um 4-1. Fora com o Nacional, 3 golos do Horta e um golo do Farias na estreia. Aliás, Setembro não corre nada mal. 5 vitórias em 5 jogos, incluindo uma vitória no Dragão e um belo arranque na Champions com 3-1 ao Dortmund. Não é uma maneira nada má de começar esta temporada. E esta forma até entusiasma um velho conhecido, o Renato Sanches. Estamos imbatíveis fora de casa a uma série de jogos e é para continuar, Sr. Roger. E como na vida real, a falta de jogo começa a irritar alguns jogadores, o Ristich, pelo qual nós até recusámos algumas propostas, e o Diogo Leite começam a ficar, como é que é de dizer, desconfortáveis. E entretanto, eu sei que ele acabou de chegar, mas acabo por aceitar uma proposta para o Diogo Leite sair em janeiro 8 milhões às que fizemos um bom negócio. E se o Renato elogiou a equipa, o Aymar elogia o jogador, o David Neres, que está de facto a fazer uma época muito interessante. Isto apesar de o mês de novembro não ter sido tão bom como o anterior. Muito por causa desta derrota em casa com o Rennes. Infelizmente, nós estávamos tão bem, batemos, por exemplo, o Liverpool, 3-0 na luz, passamos mais uma ronda da taça, mas aquela derrota com o Rennes. Mesmo assim, garantimos a passagem aos oitavos de final, 10 pontos, mais 3 que o segundo e o terceiro que ainda vão jogar entre si. Um empate no Signal Iduna Park, casa do Dortmund, chega para passarmos em primeiro e evitarmos aqui alguns tubarões. Vamos lá ver se conseguimos isso. Entretanto, passamos nova ronda da taça e tal como o ano passado, voltamos-nos a encontrar com o Futebol Clube do Porto, mas desta vez na luz. Aliás, este mês de dezembro, 8 jogos. Recebemos Braga, Porto, neste caso para a taça, ainda vamos a Alvalade, ainda vamos Dortmund para a Champions, não vai ser um mês nada fácil, será que vamos ter a altura de um teste desta grandeza? Dezembro, começa com uma boa vitória, 5-2 sobre o Braga e a seguir vamos a Dortmund tentar assegurar a passagem aos oitavos, mas o jogo não nos corre bem, nada bem, perdemos 2-0, o que se pode retirar de positivo é que mesmo assim mantivemos intacto o nosso objetivo. Passámos em primeiro lugar com os mesmos pontos do Liverpool, oitavos de final da Champions, aqui vamos nós. Logo a seguir, Alvalade, um jogo onde fomos superiores, mas perdemos 2 pontos, o Chesco colocou-nos em vantagem e o Paulinho empata logo de seguida, tudo ainda na primeira parte, um empate em Alvalade. Não é bom, nem é mau. E isto não pertence ao nosso clube, mas eu diria que é uma notícia relevante a reforma de um velho rival, Jorge Nuno Pinto da Costa deixa a presidência do Futebol Clube Porto cerca de 537 anos depois, segue dezembro com 3-0 ao Estoril, 3-0 Nacional para a Allianz Cup e a qualificação para a Final Four, onde até já sabemos que aí vamos defrontar o velho rival de Alvalade, mas vamos nos focar no que aí vem, porque ainda falta mais de um mês para essa batalha. E o velho mago está de volta a Aymar para fazer mais elogios, desta vez a Ricardo Hort e em que bela forma ele tem estado. Ultrapassado à fase de grupos temos sorteio para os oitavos e o primeiro lugar ajuda-nos a evitar alguns tubarões como o Barça, o Bayern, o Real, o Sítio e o Paris Saint-Germain e dá-nos um sorteio que nos pode... Bem, do qual podemos tirar alguma esperança. Está-nos reservado a uma viagem onde quer nós, clube, quer o Roger Smith, já fomos felizes, Leverkusen. Entre todos temos prestes a receber o Porto para a quinta eliminatória da Taça e aquilo que eu espero seja uma vingança de eliminação da época passada. O Rogério admite que será um jogo difícil e difícil foi porque nova derrota, nova eliminação, mas desta vez nos penaltis. Empatámos a 1, tivemos um domínio quase total, jogámos a segunda parte e o prolongamento quase sempre contra 10 e perdemos nos penaltis com o Rafa a falhar o decisivo. Que raio de mala pata temos nós contra o Porto nas taças? Segue mais um empate para fechar este mãozinho mês de dezembro. 3-3 em Vila do Conto com a trique do Ramos e depois deste feixe do ano fico com a sensação de que estaremos ou pelo menos poderemos estar a perder em algum gajo. Será? Noutras notícias, o dono da bola de ouro é Mbappé. Há dois Tugas na equipa do ano, Ruben Dias e Bernardo Silva. Tendo em conta que foram formados no Benfica, eu diria que eles davam muito jeito ao Roger Smith. Nisto, chegámos a janeiro e com o mercado a abrir já sabemos o que é que a casa gasta. Há um corrupio de propostas, o River quer o Otamendi, o jogador até quer sair, mas eu não o deixo sair por menos de 8 milhões. Até o Vlacodimus tem propostas, mesmo com o contrato dele a terminar no verão. Aliado isso, ao facto de ele não ser um grande garra de redes com os pés, 8 no passe, 7 nas saídas e 9. No primeiro toque eu confesso que vou vacilar e uma proposta de 8 milhões parece-me interessante. Neon Pérez, Lucas Veríssimo, Ristich, João Mário, Rafa, o Ramos, o Tchesco, muitos deles têm equipas do topo do futebol europeu atrás deles e isto não vai ser nada fácil. Fechado a primeira volta estamos em primeiro, temos 2 pontos a mais que o Sporting, 8 pontos a mais que o Porto e ainda não perdemos nenhum jogo que me leva a dizer que nada, nada, nada mal. E entretanto começamos a arrumar o plantel já para o verão. O Grimalden em final de contrato vai mesmo sair e vai entrar vindo do Real Madrid Miguel Gutierrez também em final de contrato. Entra espanhol e sai espanhol. Troca nem a mata toda. O Miguel tem uma maior margem de progressão porque é mais novo e eu acho que ele se vai adaptar perfeitamente ao sistema do alemão. De mexidas para já temos a saída do Vlaco Odimos que já foi mesmo 8 milhões e uma pergunta será que vamos apostar num dos miúdos o Samuel Soares ou o André Gomes que até tem alguma qualidade no jogo de pés ou vamos buscar alguém ao mercado? Também o Ristich está de saída ele contou muito pouco para o alemão e o Neuan Pérez que não jogou esta temporada está a caminho da Ucrânia à Torque de 8 milhões. É verdade que vamos perder 4 milhões em pouco mais de um ano mas vamos deixá-lo sair. E o que também parece estar a ir-se embora é o gás com que começámos a temporada. Perdemos 1-0 dos Açores termina a nossa invencibilidade e caímos para o segundo lugar. recuperamos a seguir com uma vitória frente ao Famalicão 3-1 depois 5-1 em passos com um póquer do Rafa mas as notícias são agridosos porque vamos perder Morato, Enzo e Farias durante quase toda a segunda metade de janeiro vão estar fora ao serviço das seleções. Mais um mau resultado empate em casa frente ao Nacional que nos impede de aproveitar o empate decidido pelo Sporting e a seguir resultado ainda pior vamos a Guimarães e perdemos 3-0 com o Vitória miseriazinha. Bom, e já que deixámos sair o Peras vamos voltar a tentar contratar um central. Novamente o João Victor já tínhamos tentado no início do episódio agora 8 milhões e meio é um bocadinho mais vamos lá desta vez estamos sozinhos na luta parece que está tudo bem mas o bom do João Victor não quer vir para o Benfica de maneira de nenhuma volta a preferir renovar com o Corinthians e deixa-nos novamente na mão. Estes últimos resultados de janeiro estão a deixar-me com vontade de ir ao mercado talvez dar mais condições ao Roger Schmidt e está decidido pelo menos um guarda-redes e um central vamos buscar. Vamos lá realisticamente o Hugo Rukano de Shakir de quem se fala na vida real não quer vir o João Victor já nos recusou duas vezes por isso temos que pensar noutras possibilidades por exemplo o Nubal que é o suplente do Bayern ou o Robert Sanchez o guarda-redes do Brighton pelas suas características são bons na saída diária no passo e no primeiro toque. Enquanto centrais vamos pensar talvez no Kai Ki o jovem central do San o guarda-redes decide-me pelo Nubal os valores são interessantes 6 milhões e meio mas pede quase 1 milhão de euros por mês de ordenado nem pensar adeus boa noite e de repente lembro-me que já se falou na vida real do guarda-redes português o Rui Silva do Betis vamos tentar o passo e o primeiro toque são ao nível do Vlaco mas 14 nas saídas eu acho que isto vai dar uma melhoria grande na área dos guarda-redes o Betis pede 15 milhões o ordenado é relativamente razoável para a realidade nada mal pensado e no meio deste corrupio compras e vendas dos jogadores e de uma espécie de mini crise de resultados temos um jogo um jogo simples nada de especial apenas um derby contra o Sporting que vale a passagem à final da Allianz Cup derby-esque que termina com mais uma derrota 2-0 um péssimo jogo da nossa parte uma oportunidade nossa contra 7 deles e eu já tenho poucas palavras para isto Sr. Roger Schmidt você é responsável pelo treino a tática é sua é você que escolhe os jogadores que já está na hora de colocar esta equipa a jogar digo eu e com isto chegamos meio de arrasto ao último dia do mercado de inverno eu sinceramente nem sei bem o que mais dar ao Roger Schmidt o guarda-redes e o central vêm a caminho antes disso antecipamos a chegada do Miguel Gutierrez o novo lateral esquerdo apenas 400 mil euros para ele vir já e não apenas no verão e assim é já uma opção o Morato tem o Bayern na perna a oferta é muito baixa ele fica lixado comigo desculpa a expressão mas vai mesmo ter que ficar deste lado continuamos também a arrumar a casa o Henrique Araújo vai por empréstimo para o Estoril para ganhar minutos e fechamos mais o mercado parece-me que arrumamos mais um bocadinho a casa para o Roger Schmidt algumas boas entradas e nomeadamente algumas boas saídas arrumamos a casa e não só arrumamos também o terceiro episódio se já tiver saído do quarto ele vai aparecer agora no ecrã se não for o caso aproveita esta playlist que está aqui para veres as outras reconstruções que eu já fiz no canal E aí Tchau.